Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo jóia? Ah, mas tá muito youtuber Tá muito youtuber ela Que eu tinha gravando Gente do céu Todo dia agora eu tô gravando Ah, vou começando a pegar o ritmo Mas é... A gente tá indo Com o supermercado, comprar algumas coisas Tá, né? Comprou do mês E o tempo tá bem nublado Choveu bastante esses dias Ontem, né? Vocês viram aí no vídeo anterior A chuva que deu Nós tomamos banho de chuva Enchendo lá, né amor? Isso mesmo Aí eu tô animada esses dias pra gravar De férias, apesar que mesmo de férias Acordando 6 horas da manhã Não sei pra que, né? Deve dormir até mais tarde É o ritmo Ainda tô no ritmo ainda De trabalho Mas, gente Aí eu tô em um supermercado Do supermercado BH hoje É... O BH eu acho que aqui na cidade Tem uns preços melhores, né amor? Isso Melhor do que os outros, né? Assim Cada um tem uma coisa Tem um supermercado aqui Que ele é melhor pra comprar carne Varia muito, sabe? Então é... Pelo menos o BH Em questão do grosso mesmo Que a gente fala É mais barato, eu acho Aí eu vou lá mesmo Eu não gosto de nesse aqui Quem é de Birité, sabe? Do da Freitas, não Pra achar muito pequeno Tudo, mas eu vou ficar mais perto O outro lá Tem mais coisa Que o... Pra estacionar é melhor Bem melhor Só que a gente vai nesse de cá mesmo Tá rapidinho Hoje também eu tenho que dar uma saída Se eu for Vou gravar pra vocês Eu tenho que comprar um forro Pro macacão Que eu comprei na Shein Ele é um macacão até de... De praia, né? Ele é fininho e tudo Mas é porque o modelinho dele Eu achei tão bonitinho Eu vou querer colocar um forro nele Pra eu poder usar pra sair Aí, né? Pra quem não sabe Aqui no YouTube Eu também sou costureira, né? Além de técnico de enfermagem Eu fui costureira Muitos anos da minha vida É... Eu fiz curso de corte costura Com 14 pra 15 anos Quando eu aprendi a costurar Entrei no curso e tudo Não gosto de costurar Falar a verdade Não gosto Só que... Né? Foi uma profissão que eu tive Durante muito tempo na minha vida Né? Sou muito grata Por ter aprendido O almoço vai me esperar, não? Não tô entendendo ele, não, hein? Vou te esperar, né, meu filho? Aí, gente, dirigir não é fácil, não, tá? É... Amém? Meu lugar que tá desimpedido Minha via que tá desimpedida Um caminhão Uma carreta Não espera, não Que aqui eu paro lá atrás Pra eu passar Mas tá bom Aí Vou lá no supermercado E ir lá no Abastecer também Até pedindo o que eu tava falando O que eu tava falando É isso que... É da costura, eu acho Isso, você tá falando da costura Que você não gosta de costurar É, não gosto de costurar Mas assim Eu sou grata a Deus Mudaram as placas aqui, né? Do party Que eu lá vou Mas o pessoal faz igual a certeza Aí, gente Eu não gosto de costurar, não Mas assim Costurei durante muito tempo Na minha vida, né? Arruma aí O... Ah, moça O YouTube Aí Voltando Mas aqui não deu posto, não Deu Deu? Deu Ah, é Tauane Se não dá, a gente faz dá Olha o trem Olha o trem O trem tá passando, gente Birité, gente Tem trem Tem trem Não tem mais trem de passageiro Negócio Tinha, diz que tinha antigamente Mas tem trem Você tá segurando na porta aí? Tô não, ué Você tá com medo de andar comigo? Não Oxi Tô não, ué Eu tô correndo mais Esse carrinho aqui não dá pra correr Oi, bom dia Coloca R$50,00 pra mim, por favor Gasolina? Gasolina A cara dela Se eu for e grava Todo mundo vê que tá gravando Tô esquentando a cabeça Não Que desculpe Não tem não Espera Vamos ver Aquela galante Rodil Rodil? Não, o galante é meio bom Só aquela que você vê Esse rodil tá melhor Vou mostrar os preços Eu sou o responsável Olha os preços A gente já R$6,90 Acho que escudiu Tá do bom Não lembro Esse vinha na cesta Esse aqui é mais escuro O galante que eu comprei Mas passado Não vem tão bom Tem que ver Já o de tudo Ficou até preço A gente pensa Que tem família Que tem como É o grandão É Eu, né Adoro feijão Gente Muito Mais do que o arroz Aí ó Óleo Liza 5,28 Aquela feleira Tá 5,28 Aí a Elisângela Tá pegando Do Veleiro 5,28 Vamos embora Esse pacotão Ó Tem na promoção Aí É o BH Ele sempre Faz a promoção Da marca própria Deles 3,28 4,30 Esse é a malha A gente tá 5,99 Olha os mioxos Olha os mioxos Mioxos 72,38 Ah, pega a pipoca Mas não se gosta Perfeito Você tá animado E eu tô desanimado Eu tô meio assim Acho que passou pra mim É, porque você tem minhas férias E você é super Vai, vai estar animado Vai E não tá sendo Não Tá Tá sendo Só mexendo Com Vai Tô andando Pelos corredores O café Baixou Baixou Tava 15 Esse mês Tá 13,98 O café Gente Eu não sei se eu sou Muito chata Eu tô falando com o Giovanni Que acho que na hora A gente tá gravando Não Porque eu gosto De eu empurrar o carrinho Eu gosto De empurrar o carrinho Porque eu vou pôr na minha cabeça Assim, eu vou empurrando E vou pegando Se outra pessoa empurrar pra mim Eu fico toda desconcertada Aí eu fico toda desconcertada Eu esqueço os negócios Vou deixar ele empurrar um pouquinho Aqui, aqui Lá em casa Os dois gostam de dirigir Os dois gostam de empurrar o carrinho Pera aí, ó Já passei direto Pera aí, cadê? Aí, tá vendo? Como é que eu perco Se eu tirar a mão do carrinho Eu perco Tem que ser que tem dois carros Tem Tem que ser dois Você pega o produto de limpeza E eu Desculpa Tem que ser dois Você pega o produto de limpeza E eu pego o Cadê o negócio? O fio de papel Ó, filtro de papel Tem 3,95 Melita e o outro É, o melita tá mais barato Do que os outros Ou não Deixa eu ver O barão tá 3,48 103 Antigamente ele vinha de TNT Pra quem gostava de reaproveitar Dava até pra reaproveitar Lá Biscoito, acho que desse aqui Lá em casa tem Tem Esse aqui é um bom armário Desses Tem Eu queria ver um Que ele é Um mãezena Que ele é coladinho no outro Que a Alice gosta Ô gente Quem é do canal Aqui na época Que eu falava do biscoito Zabete Vocês lembram? Se tiver alguém aqui Da época do biscoito Zabete Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu gravava Eu falava desse Zabete Eu não procurava ele Era um biscoito de limão Uma delícia Zabete Zabete Ele era recheadinho Um pacotinho Tipo aquele verdinho ali Mas ele era de limão Nunca mais ouvi dele Todo mundo Ficou procurando Esse Zabete Tá vendo? Não tem mais dele E coladinho É um que ele é dois Ele é tipo assim Só que não é dessa marca não Colado assim Que a Alice gosta Se bem que essa marca aqui Eu nunca vi Dessa ninfa Nunca vi Mas eu não sei se é bom Eu sei que da Da Richer é bom Da Mãezena Também é bom Tem aqui ó Eles tem aqui Aqui ó Ele parece um Parece que ele tem Laranja Parece que ele tem Laranja nele Uma essenciazinha De laranja Vou levar um daquele Minfa lá Pra testar Vai que é bom né Esse Minfa aí ó Vamos levar um desse Pra testar Vamos Deixa assim Empurrar o carrinho Pode ir Vai Acho que por eu Eu ser destra Aí eu fico aqui Com a mão direita Se seguro Normal Se segurando com a direita Você fica Todos com certeza Pega a pipoca Lá que eu vou pegar a manteiga Pessoal É Lá em casa A gente usa margarina Mesmo Porque eu faço assim De manhã Eu gosto de fazer um ovo Pra colocar no pão Então eu faço com a margarina Mesmo Mas eu vou Acho que eu vou comprar Manteiga hoje Deixa eu ver se compensa Mais esse de tablet Ou outros Eu até tenho um suportezinho Lá em casa Pra colocar a manteiga De tablet Ah essa aqui é boa Essa manteiga Essa manteiga aqui é boa Viu gente Manteiga de primeira qualidade Vamos ver aqui Se os ingredientes É manteiga mesmo Creme de leite Creme de leite pasteurizado Deixa eu ver aqui Deitão A gente tem sempre que ler Tá vendo A gente tem que ler Se é manteiga mesmo Se é margarina A manteiga mesmo Não é margarina Essa aqui é boa Vou levar dessa daqui Dessa da Nata Ela é boa Deixa eu pegar um iogurte Da Alice lá Pessoal A Giovanni vai pegar o Fone lá Pra eu usar como microfone Aí vocês vão me falar Seu áudio vai ficar melhor Porque acaba que eu vou falando baixo Trocou de motorista Não sei se vocês vão perceber Já tá gravando Por cento né gente Gente é Nossa agora já esquentou Um tanto Tava até mais três quinas Pinha saindo Mas tá quim de novo Eu vou falar pra vocês O valor total da compra O valor total Deu Quatrocentos e setenta e quatro E oitenta e nove Lembrando que Ainda não Não fizemos o Açougue né Que falta ainda Que é o mais caro Falta Só que eu vou só Durante semana Que tem carro Final de semana Lá em casa Aí Só que nós Só meio de semana Passei ele na Farmácia Pra comprar remédio Que Eu tomo Purã Pra quem Tá chegando agora No canal Não sabe Eu tenho hipotiroidismo Aí eu tomo Purã De sessenta e dois E meio Aí comprei O Purã Quando eu tomava A dosagem menor Eu Eu comprava Levotirofina Que ela é O genérico Aí é bem mais barato Mas como A dosagem aumentou Pra sessenta e dois Então Eu tenho que tomar o Purã E eu tô me sentindo bem Assim com o Purã Tô bem melhor Pessoal Dia seguinte Não terminei de gravar ontem Gente Porque tava fazendo Muito barulho No carro Meu carro tá com Um probleminha lá Que tem que levar ele Pra arrumar Então ele tá um pouco fraco Aí a gente tem que ficar Acelerando ele Dar uma honrada Nele subindo morro Sabe Aí tava um barulhão Aí eu não Continuei gravando não Falei não Não vai dar O pessoal não vai dar Pra entender nada Que que eu tô falando Então não vou nem gravar É Mas acho que depois Vocês entenderem O valor que ficou a compra Né Gente O sol tá rachando Muito forte o sol Até gravei lá Até gravei lá pro Instagram Falando que Com esse tempo de chuva Né Com as suculentas Algumas tem morrido Então é Tô tendo que ficar Mudando elas de lugar Aqui pra Pra não ficar tomando Muita chuva Uma só E uma seguidora pediu Pra eu mostrar Os rabos de macaco Eu vou Fazer um vídeo Depois mostrando As plantas Mostrar direitinho Pra vocês Pra quem gosta Né Olha que lindo Com flor Tá vendo Coisa mais bonita É A escada tá ali Porque eu vou Pendurar ali em cima E eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Né Porque tem Umas coisas pra fazer E também Se não o vídeo Vai ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Da compra do mês É E vou gravar mais vídeo hoje Gente Tô toda animada Gravando vídeo Que que é uma beleza Né Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal Beijo E até o próximo Tchau pessoal Tchau